Música Ai, domingo, 4 horas da tarde Ai, não tem nada pra fazer hoje Tô com uma sede desse calor Já sei, vou pedir pra mamãe fazer uma vitamina pra mim Ô mãe, faz um suco pra mim Ai, Jôzinho, agora eu não posso Tô com uma pilha de roupa pra passar Você já está bem grandinho, você pode tentar fazer esse suco sozinho Nossa, ela falar pra sempre que tá acompanhada por um adulto na cozinha? Tudo bem, vou fazer eu mesmo E eu lá sei fazer suco Vou ver na internet como é que é, não deve ser difícil Ah, isso aqui eu sei fazer Água, açúcar, uma fruta e gelo Isso aqui é bico? Água Morango Ops Gelo Pronto, agora é só bater tudo no notificador Isso foi moleza A professora falou que o gelo é feito de água Se o gelo e a água são do mesmo material, por que o gelo boia? Mãe, por que o gelo boia? Eu já falei que esse tipo de pergunta é com seu pai Ai, domingo à tarde eu tenho que entregar esse relatório pra segunda de manhã Será possível? Pai, por que o gelo boia? Porque o gelo sente frio Ele quer se aquecer, então ele vai até a superfície do líquido pra ficar mais perto do sol É isso É, você sabe, você poderia aprender muita coisa conversando comigo Isso é verdade? Ué, você pode pesquisar e descobrir Hum, eu devia ter pesquisado antes